Os dias são feitos de decisões inéditas e eternas. E quando eu decidi ter você, construí um pra sempre dentro de mim. Eu daria luz a você e você me faria nascer como mãe. Mas eu te perdi. Você não veio a este mundo. E com a sua partida, o meu coração sangrou ao sentir a dor mais profunda. Não quis seguir em frente. Lutei todos os dias para acreditar de novo em coragem. E para renascer do amor que você deixou quando partiu. Me transformei em força e em vida para encontrar a luz. E criei outro céu dentro de mim que resistiu ao vazio deixado por você. Vem aí, do Luto ao Nascimento, o livro de Camila Cabral, que vai te ajudar a superar todos os seus medos. E aí E aí